O poste de energia que fica na rua Manoel Macena, no bairro do Ouro Preto, tem preocupado bastante os moradores. O poste está com a estrutura muito danificada e com os ventos, né, ele está balançando aí. Aí o risco aumenta. Quem mostra pra gente essa situação é o repórter Neto Mota. Vamos ver. Na rua Manoel Macena que fica aqui no Ouro Preto, a preocupação está grande. Quando a nossa equipe chegou aqui, a gente constatou que realmente essa preocupação acontece com uma causa imensa. Esse poste aqui está em uma situação, no mínimo, degradante. Do início ao fim, primeiro, começando aqui, olha essa parte aqui da viga já aparecendo. Erosão estrutural praticamente em todo o poste e subindo quando chega lá no topo, a situação é ainda pior. Ali onde ficam concentradas as maiores amarrações dos fios, a gente vê também que a viga está praticamente aparecendo. E é como se a parte de cima estivesse praticamente solta. O seu José é um dos moradores aqui da região e que a gente vê que está com medo com razão, né, seu José? Desde quando esse poste está assim? Rapaz, faz muito tempo que a gente liga para a Ceau também. Ela diz que vai vir e nunca vem. Aí a gente aproveitou agora, já que vocês estão aqui fazendo essa reportagem, a gente veio falar sobre esse poste. Porque se ele um dia der um problema, vai aplaudir com todos os moradores daqui do perto. A televisão, a geladeira, e ele está nem aí, olha. Porque se fosse um carro bater nele, no chante eles vinham para a gente, o rapaz que bateu nele, pagar o poste. Porque paga, né, essas coisas. E está aí essa situação aí, olha. Chegar um dia aí, isso vai cair. Seu José, a gente nota que aqui é uma região que venta muito, né? Então quando se chover e venta muito, eu acho que o medo de vocês acabam aumentando, porque... Quebra lá em cima e fica pendurado, dá o circuito aí, queimar os elétrons domésticos da gente e aí, depois. O prejuízo é o pregame. Há quantos anos que vocês tentam consertar essa situação? A situação já está há mais de seis meses ou mais. Eles vêm, 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 vêm. Uma vez ele veio, filmou e está nem aí. E quem vai passar por problemas são mais gente. Então a Equatorial já avisou que estaria vendo a situação desse poste, já que uma equipe já teria vindo aqui. Ele já veio, olhou, disse, isso aí não é com a gente. Aí, e é com quem? Se não for com eles. Aí desse problema desse poste aí, aí vai prejudicar a gente. Ele está nem aí pelo poste, entendeu? E a gente que mora aqui e faz parte da fiação dele? Quem mora lá por longe, não se preocupa. Agora a gente se preocupa, né, com esse poste. Seu José, a gente vai junto com o senhor e com os moradores fazer esse apelo para a Equatorial. E Equatorial, a situação está preocupante de verdade aqui na rua Manoel Macena, no Ouro Preto. De hoje que eu olho para cima, porque quando venta, e aqui venta muito, o balanço ali, ó, assusta os moradores. Imagina passar aqui por baixo, numa estrutura dessa, com tantos moradores, inclusive idosos. Fazendo esse apelo aqui diretamente do Ouro Preto, Neto Mota. Pois é, e a gente conseguiu ver claramente na imagem que o poste está com uma situação muito preocupante. Muito preocupante de fato, porque balança e balança muito. E já tem muito peso em cima, eu não sei se é o poste que está segurando os fios, ou se são os fios que estão segurando o poste. Porque ele de fato está numa situação muito séria, muito danificada aqui embaixo e também lá em cima. Essa parte daqui que tem muitos fios, aí o fio puxa para um lado, o outro fio puxa para o outro, né? E o vento também fazendo essa força, possivelmente esse poste pode cair. Pode cair e pode machucar alguém, inclusive, tá? A gente entrou em contato com a Equatorial, Alagoas, e ela informou que vai enviar uma equipe até o local amanhã para fazer uma vistoria na estrutura e, em seguida, programar os reparos necessários para resolver o problema. Tomara que dessa vez a equipe vá lá, faça a vistoria e depois o problema seja resolvido, né? Porque senão vai ficar do mesmo jeito. O morador disse que já foi uma equipe lá, olhou e disse que não era com eles. E é com quem? Com Deus, é? Vai entrar em contato com Deus para resolver o problema do poste? Não é, né? Então vamos agilizar aí o procedimento para que, de fato, os moradores possam dormir mais tranquilos lá no Ouro Preto.